E aí, galera da Mala Cultural! Estamos aqui em mais um dia do Festival do Rio para trazer tudo o que é de bom para você. É claro, um dos maiores festivais de cinema do Brasil. Então, antes de assistir a matéria, não deixe de dar aquela curtida bacana, aquele comentário e, é claro, o principal, se inscrever em nosso canal. Legenda Adriana Zanotto Tudo bom, Renato? Primeiramente, parabéns pela estreia aqui do Cureza no Festival. Estou sabendo que é a estreia nacional e internacional, porque é a primeira vez que vai ser transmitido no Festival. É uma estreia, a gente está entendendo, uma estreia mundial, né? Porque é um filme que a gente fez também para o Brasil e para fora. Uma história universal, uma mãe, né? Que está aqui, a personagem original, atrás do seu filho, Abel. E qualquer pessoa do mundo é capaz de entender o drama de uma mãe em busca do seu filho. Então, a gente entende que ela é uma história universal. E é uma história que começou há 12 anos atrás, quando eu fui a primeira vez para Abacabal, que é bem no miolo do Maranhão, difícil chegar lá, assim, várias horas em São Luís, 10 horas em São Luís. E onde ela me passou todos os arquivos dela, uma pessoa muito organizada, Dona Pureza. Ela escreveu para três presidentes, enfim. Ela tem uma história e fazia memória disso, cópias das casas que ela escrevia. Então, tinha uma série de um baú, assim. Ela me passou tudo isso exatamente em dezembro de 2007. Então, agora, 12 anos depois, a gente está parindo essa gestação de 12 anos. E no caso, como é que surgiu, por exemplo, você falou que ela tinha esses recortes da vida dela, mas como é que vocês chegaram nela para poder trazer ela, Dona, essa história? Então, essa história chegou a mim por um amigo fotógrafo, né, de Brasília, que se chama o Santarém. Ele me apresentou essa história com outros dois amigos, roteiristas também. E aí, eu me encantei de cara. Eu estava procurando uma história universal. Eu tinha acabado de fazer, lançar o meu filme As Vidas de Maria. Tinha feito o lançamento em 2005. E aí, tinha tomado essa decisão estratégica de o meu próximo filme ser um filme que tivesse esse apelo universal. Aí, começou a jornada, né? Porque é uma longa jornada, como dá para você ver. Não só de estruturar o roteiro, ir atrás dos recursos, depois montar toda a produção. Toda a finalização. A gente filmou o ano passado, né, em junho e julho. Então, depois foi praticamente, não teve intervalo. A gente fez de uma vez só. E como é que representa para você esse filme, justamente estrear aqui no Festival do Rio, onde ele passou por uma batalha para se manter de pé. Como é que você se sente? Qual é o seu orgulho, o seu sentimento? Pois é, o Festival do Rio, eu entendo que ele tem uma visibilidade, ele é uma vitrine e a seriedade com o que eles fazem, que eles tratam o cinema, o amor com o que o Festival do Rio tem pelo cinema brasileiro, realmente é muito tocante. E a gente tinha essa estratégia. Agora, realmente, ter entrado foi para nós muito importante, porque, primeiro, que são muitos filmes que entram em uma disputa, são pouco selecionados, né? Novos filmes, realmente é um gargalo mesmo. Então, pô, para fazer a primeira janela hoje, a gente está muito satisfeito, né? Eu, o Marcos Ligocchi, a Dira, enfim, todo o elenco, o elenco veio em peso, né? Eu acho que a gente está muito feliz com a realização do festival. Como é importante a cultura, quer dizer, nós estamos contando a história de uma maranhense, de uma maranhense que fabrica tijolos, uma senhora que é uma roceira, e ela tem uma história impressionante, entendeu? Então, o cinema brasileiro está contando a história do nosso país. Então, é muito importante. A gente tem que valorizar o cinema. O Festival do Rio está fazendo esse papel, brilhantemente. Muito bom, Dira. Segundo dia de festival, no seu caso, estreou com Veneza, agora está aqui com Pureza, mas na parte de estar concorrendo no festival. Como é que é para você isso? Estrear duas vezes no festival e um deles na competição. Olha, eu amo esse festival, né? Esse festival faz parte das nossas vidas, faz parte do nosso... Assim, da nossa referência, do que está acontecendo no cinema no mundo. E só de participar já é maravilhoso. Agora, ter um filme que é selecionado dentro de uma competição acirrada, dentro de uma competição criteriosa, é muito valoroso para o nosso filme. Então, eu me sinto honrada. Eu acho que isso abre um caminho de lançamento do Pureza. Melhor ainda de estar aqui selecionado na competitiva do Festival do Rio. E torcendo para que o público goste do filme, né? Que o público, assim, se interesse por esse assunto, que parece um assunto tão longe da nossa realidade. Mas é muito cotidiano, ele é muito, infelizmente, presente não só na área rural do Brasil, trabalho escravo, mas na área urbana também. E hoje a gente vai ter aqui a presença da própria personagem, que está chegando daqui a pouco, que é a Pureza de Loyola, que é a razão de nós estarmos aqui hoje, né? Essa abolicionista moderna, uma mulher que estava em busca do próprio filho, se torna uma das maiores abolicionistas do Brasil. E o que o público pode esperar de Pureza? Quando vê assistir aos cinemas, o que é que ele pode esperar? Olha, Pureza é uma saga de uma mãe em busca do próprio filho. E eu acho que isso é uma... Essa mãe que está em busca do próprio filho, ela estava em busca, talvez, de uma coisa muito maior e nem sabia. Então eu acho muito bonito como no filme a simplicidade de um ato pode significar uma libertação para mais de duas mil pessoas. Então eu acho que as pessoas vão ficar interessadas em saber que mulher é essa, como ela conseguiu fazer isso e onde é que ela chega. E para terminar, no início do festival, tivemos aquela batalha para manter o festival de pé, estar aqui aberto ao público para todos poderem participar. Como é que você enxerga essa vitória do festival, essa batalha acirrada que ele teve, como é que você enxerga essa vitória? É uma assinatura, é um... Assim, eu acho que o festival vem em prova. O público quer o Festival do Rio, o público não quer que esse festival saia do mapa cultural do Rio de Janeiro. O público ama essa mostra, a gente vê aqui por essa sala. E eu acho que a grande realização de 2019, a grande resposta do Festival do Rio para o público é assim, nós estamos também com vocês. Se vocês nos querem, nós estamos aqui. Muito orgulho, muito orgulho do Festival do Rio. Música Música É um dos maiores festivais do Brasil, que é o Festival do Rio. É um prazer, uma alegria muito grande para todo mundo conhecer o que tinha e o que tem ainda hoje no nosso país, tão rico que é. Não tem necessidade disso aí, fazer essa perversidade conservando. E Deus me guiou e me abençoou que eu pude declarar ao mundo o que está havendo dentro do Brasil. Música 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 Música